Música Vai dar tudo certo Confia Não sei se eu estou indo para o melhor lugar Aparentemente não Não sei quem que é o Hunter É um bombom É a porra de um bombom Música É a porra de um bombom Tá com medo de levar outra? Olha a outra Pois é, você tá com medo de levar outra, né? Toma Ai que arrombado Ui Acampei o palete mesmo Ai Será que eu peço um help? Acho que eu não preciso Vai quebrar agora? Deixa eu pedir um help Eita, com medo de tomar uma varada Nossa, Cia Muito obrigada pelo seu help, tá? Tente-o Isso porque eu pedi a coruja, hein? Três cifras de kite Bora ver o que vai acontecer Quero só ver o que vai acontecer Duas pessoas aqui Muito obrigada pelo farm Muito obrigada pelo farm E o outro, a coruja pra quê, né? Não tem serventia de nada Bora, o anormal Me manda essa porra dessa coruja Desgraça Vai fazer um aviário, filho da puta É só espalhar a bomba Que tudo dá certo A melhor coruja de todos os tempos Isso, pega ele Ele não quer Ele quer eu, gay Como pode? Como pode ser tão fresquinho, gay? Ele se escondendo o tempo todo Ai! Meu Deus Não vai! Você é um bosta Ai! Tá primed Fox Fox, 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 Fox Isso aí porque eu não vou sair viva daqui, não Não vou sair viva daqui Infelizmente Ixi Pois é, né, bebê O problema é que eu acho que ele tem TP Será que fogem? Será que fogem? Vamos ver Ihhh Não fugiram É, né, si? Sim, querida Tá com medo de abrir porta Por quê? Nossa, ele abriu a porta Em que eu estava Não sabia que ele estava por ali, não Cai, tirei três máquinas Segurei ainda mais um tempão Para ter empate É isso E olha lá Tchau, tchau Tchau Tchau